Fala galera do YouTube, aqui em FalamotasGamer trazendo mais um vídeo pro canal pessoal Trazendo um vídeo de Call of Duty Cold War Quem não sabe em inglês, como é Eu só sei o que significa O que significa essa palavra, mas Significa Call of Duty Guerra Fria Meu filho, Call of Duty Guerra Fria Aí cês tão falando, mas Mateus, como é que cê tá jogando Call of Duty Guerra Fria Se tu não tem um PC foda Que quando tu gravava seu PC tinha um problema toda vez Então o que que se arrumou de diferente, meu filho? Eu ganhei um Playstation 4 do meu irmão Então é isso daí É... Tá aí né, ganhei um Playstation 4 e... Agora eu tô gravando o vídeo, filhão, bora né Aí eu parei de gravar o vídeo, fiquei sumido E eu tô arrumando uma gambiata, ó Agora eu não posso escutar o barulho do jogo Porque eu tô gravando com o áudio do WhatsApp porque eu não tenho microfone Então meio que... Então já que eu me ferrei Bora tentar gravar o vídeo pelo menos Agora cês tem problema com outra coisa Vocês não vão ter mais problema com o estoque cabuloso Que parece que eu tô fazendo coisa errada Ou parece que eu tô querendo macetar meu telefone na parede Vai ser só que eu tô... Agora vai ficar só que eu tô... Querendo... Vai ficar só que o barulho do controle Parece que eu tô quebrando o controle Nada demais né Então é isso daí mano Trazendo o vídeo aqui Eu quero mesmo ver se vocês vão querer Lembro que eu gravo o vídeo Se sentiram a minha falta Tipo de conteúdo que cês querem que eu trago no Playstation 4 Vou falar logo de cara Eu não tenho Playstation Plus Mas eu posso... Eu vou... Eu tô vendo se eu vou comprar Eu ainda falo com a minha mãe pra ver se eu vou deixar Porque eu... Poder eu posso Dinheiro eu tenho né Mas eu não vou comprar assim de cara Tá doido meu filho Se sentiram coisas aqui como eu tô no outro país Custa... 59,99 euros No Brasil esse nome não é 120 Muito caro Aí tipo mano Eu não vou fazer isso não Eu tenho até que fazer um vídeo falando sobre isso Nunca falei no meu canal assim Porque eu não... Eu não quero ficar pegando aquele negócio Ai eu sou gringa Não sei o que Porque eu não... Não... Eu não sou aquele tipo de pessoa metida com essas coisas Posso até ser metida algumas vezes Mas aí... Porque ninguém é perfeito Fui uma pessoa... Eu sou tipo uma pessoa que... Com o jogo eu sou chato mesmo Sou cateloso Com... Quando eu... Eu sei que eu não vou ganhar outro Se eu quebrar eu sou meio que cauteloso Mas aí... Tá bom Não é pra vocês querem sair do vídeo Porque vai... Muito... Eu acho que o pessoal... Alguém vai não vai gostar de mim Não sei não É... Mas é a verdade Então é esse negócio aí Porcaria Eu não vou fazer a game play completa Porque tem umas missão que o jogo manda você fazer E tem outras que você pode fazer por conta própria Então é isso daí Porque tem a missão secreta E tem um... O bagulho é que a missãozinha normal que o jogo manda a gente fazer E eu só sei fazer até uma certa parte da missão secreta Depois eu não sei mais Mas tá aí né Morra Agora eu só esperar se a NPC spawnar aqui Pra quem já jogou Call of Duty Black Ops Ou jogou algum tipo de Call of Duty Na verdade são só os Black Ops Que tem moto zumbi Mas tipo... Quando você deita naquele bagulhozinho aqui Nessas máquinas assim Não só essa Mas as outras Você ganha... Você ganha uns bagulho tipo... Você ganha tipo um bagulho que é um money Tu ganha dinheiro E é esse daí Eu tô tentando fazer uma gameplay focada no... Um vídeo focado na gameplay Conversando com vocês Se sair alguma coisa engraçada Boa Também vou arrumar um jeito de poder jogar com amigos Se sair o áudio da minha mãe e minha irmã Não tenho culpa Mas ok Aí o... Cofre do de Guerra Fria Ele tá tipo... Meio que misturando a... As histórias Tipo... Criou uma nova história E pegou as histórias Dos outros Call of Duty Isso que tinha Legal dar um tiro na perna da cabeça Quando eu comecei a tivesse dando um... Tirando na cabeça Não sei nem porque eu tô mirando pra tirar na cabeça Um insta-kill Então é isso daí Aí agora eu só vou fazer o babulho aqui Caralho mano Minha mãe não... Minha família não deixa eu gravar vídeo Caramba Depois tem gente pergunta pra mim Ai meu Deus, por que você não tenta gravar um vídeo Quando você tá Quando tem gente em casa Olha o que acontece meu filho Quando eu gravo vídeo Quando minha família tá em casa É um inferno É isso daí mesmo Também vai vir coisa nova no canal Talvez até quadro novo Saga nova Ai caceta, morri Agora eu morri Caraca Esse vídeo aqui ficou meio chato Talvez pode ficar meio chato Mas eu vou conversar Eita, eita, pega Tipo, vou falar os bagulho de verdade Na moralzinha mesmo Esses vídeos que eu vou ficar trazendo Vai ser tipo mais ou menos assim Vai vir um quadro novo Eu tô planejando fazer umas coisas Uma coisa com uns amigos Tipo, fazer uma coisa muito da hora A gente ainda não botou no papel Foi só pensamento Mas Se for como a gente tá falando assim O bagulho vai ser bom Eu também vou começar a gravar Soltar Criar um canal no TikTok Uma conta no TikTok nova Pra mim poder gravar alguns Os shorts Porque a gente sabe o que é short Não é tipo calça não Tipo, uma calça Short O que você sabe Não é tipo short de calça Short de vídeo pequeno Faz até sentido Short Short Faz sentido Então é isso daí mesmo Assim é uma técnica pra poder conseguir escrito Já que quem gostar dos shorts Vão ver o meu canal Do que ele é E esse negócio aí Tô fazendo Agora você tem que arrumar um Consertar o problema De jogar com amigos Porque Pra jogar sozinho Eu não tenho problema A não ser que eu pegue o meu outro telefone Que eu tenho dois Aí eu gravo tipo Um vídeo Eu uso um pra ligar a chamada Porque pra quem não sabe No telefone Não dá pra você Gravar a chamada de vídeo Tipo Quando você liga pra alguém E começa a jogar A gravação para A não ser que tu tenha um telefone novo E no meu caso eu tenho Tu tem que ter no mínimo Acho que o Windows 10 E no meu caso Eu não tenho o Windows 10 Então Nós que é pobre Eu adoro falando Nós é que é pobre Só que eu tenho um bagulho Que Pessoa meio termo tem Porque tem muita gente Que acha que eu sou rico Não sei o que Por quê Mas tá aí né Tá bom Você aí Por conta do que você mora em outro país Mas né Você é pobre Você é pobre Meu filho Se vocês veem o bagulho Se vocês veem os negócios aqui Aquele bagulho né mano E mesmo se eu fosse rico Eu não vou ser aqueles rico Que compra coisa Cara pra cacete É assim Uma coisa que o colega meu falou E Tem razão Que tu pode O pobre que Vira rico Ele continua sendo pobre por dentro O bicho é tipo Claro Você não vai ser aquele ignorante Porque Uma coisa que eu acho muito errado Do povo falar que é pobre Que tipo Porque Você fala pobre Porque o povo acha que é burro Sem educação Sem Não sabe nem falar Alfabeto Mas é aí né mano Eu não sou pobre Eu sou classe média Eu falava isso toda a minha vida Que tipo Pobre pra mim Na minha cabeça É tipo Pessoa que não tem o que comer Isso é pobre Mas tá bom né Então tá Eu paro muito pra falar Porque Quer dizer Eu paro muito Quando eu tô falando Quando eu tô jogando E tipo Jogar e falar Ao mesmo tempo É impossível Algumas vezes Ainda mais quando você Não grava vídeo Todo dia fazendo isso Pra mim tá tipo Meu célebre Tá tipo Filha da P Eu acho que eu botei um pi Mas Tipo Sou retardado Mongoloide Debe mental Como é que você Quer que Você se acostuma Rápido Se você não faz Isso sempre Porque você é sumido Tipo Meu menaco Não nem caso Rapaz Eu sou Não sou da aldeia Da folha Mas eu sou Mas eu sou Rápido Eu sou mestre dos magos Eu sumi e apareço Daí é a desculpa Que eu falei Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto